Ei! E se a gente fizer uma usina hidroelétrica no meio do deserto? Qual seria a sua reação ao ver um político fazendo essa proposta? Por mais absurdo que possa parecer, essa ideia saiu do papel! E hoje você vai conhecer a história da Barragem Hoover, uma das obras mais impressionantes do mundo! Talvez você esteja pensando, por que logo neste local? Bom, a usina não foi a causa principal desta obra. Neste deserto do Arizona está situado o Rio Colorado, que é possivelmente o mais selvagem dos Estados Unidos. Tratado como indomável, ele sempre causou muito estrago nas épocas de grandes enchentes, resultando em milhões de dólares de prejuízo. E, infelizmente, muitas vítimas fatais. Bem, agora você já sabe que controlar as enchentes foi o principal motivo para construírem essa barragem. A desafiadora construção foi iniciada em 20 de abril de 1931. Pessoal, se nos dias de hoje ainda é difícil fazer uma obra em uma área remota, agora imagine em 1931. Não tinha nenhum ponto de apoio por perto. Então, pra começar a obra, eles precisaram criar uma cidade totalmente do zero. Chamada de Boulder City, ela foi construída exclusivamente para abrigar os trabalhadores da futura barragem. Se você achou tudo isso muito chique, saiba que nesta cidade era totalmente proibido jogos de azar. Festas noturnas e o consumo de bebidas alcoólicas. Você acha que foi difícil encontrar trabalhadores por causa destas regras duríssimas? Em uma condição normal provavelmente seria, mas nessa época os Estados Unidos estavam enfrentando uma das maiores crises da história. E com tanta gente implorando por emprego, era o famoso pegar ou largar. E se eu te falar que tinha coisa bem pior que essas privações de lazer, você acredita? Naquela região, a temperatura pode passar facilmente dos 45ºC durante o verão. E cair para incríveis 3ºC no inverno. Foi nessas condições que a obra na barragem aconteceu. O primeiro grande desafio foi preparar uma infraestrutura para que o transporte do material pudesse chegar ao local da obra. Quilômetros de estradas foram abertas deserto adentro. Imagine a dificuldade para enfrentar os paredões rochosos do cânion. Ao lado das estradas também foi construída uma linha férrea. E o próximo passo foi uma das coisas mais engenhosas da época. Para isso, eles fizeram dois dutos de cada lado da montanha, pois só assim seria possível deixar a área seca para iniciar a barragem. Essa imagem que você está vendo agora é da estrutura criada para essa missão. Neste andaime móvel tinham várias picaretas mecânicas que eram usadas para abrir caminho montanha adentro. Para ajudar nessa árdua missão, dinamites eram instalados nos buracos e milhares de explosões foram realizadas. Enquanto o buraco era cavado, a concretagem vinha logo em seguida. Tudo à base de muito suor e sangue. Nos túneis, dezenas de trabalhadores adoeceram e perderam a vida por causa dos gases tóxicos. Na imagem que está na tela, é possível ver o desvio do rio já funcionando. E nesta outra, dá pra ter uma noção da gigantesca área usada para construir a barragem. Os engenheiros optaram por fazer uma barragem em arco, pois só assim seria possível utilizar as paredes do cânion para ajudar na sustentação da pressão. Porém, ela não podia ter a mesma espessura, porque a pressão da água poderia fazer ela tombar facilmente. Muitos cálculos foram feitos e o resultado final foi o seguinte... 221 metros de altura, 379 metros de largura, 200 metros de espessura na base e 15 metros no topo. É meu amigo, podemos dizer que a brincadeira de verdade iria começar agora! Já viu aquele ditado, água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Pois então, as pedras mais superficiais eram bem porosas tanto nos paredões quanto no fundo do rio, justamente por causa deste atrito com o fluxo da água. Para eliminar as rochas erodidas, eles precisaram fazer um corte nas paredes da montanha, dependurados em cordas a mais de 150 metros de altura, os trabalhadores preparavam as estruturas para explodir as paredes. Depois de uma quantidade absurda de explosões, agora restava apenas escavar o solo e limpar a área para receber a base. Apenas? Apenas porque não fui eu lá! Para encontrar a camada dura no solo, eles precisaram cavar aproximadamente 40 metros de profundidade. Só que essa profundidade era necessária em toda a área da base. Com tudo pronto, finalmente chegou a hora de receber o concreto! Essa parte da obra também foi uma etapa muito desafiadora para os engenheiros, pois não tinha como fabricar o concreto em outra região e enviá-lo para lá. Por isso, a maior empresa do ramo na época, simplesmente construiu as duas maiores fábricas de cimento do mundo no local da barragem. A produção era de 3.500 metros cúbicos por dia. O suficiente para construir uma estrada de 6 metros de largura e 2 quilômetros de extensão. Uma concretagem tradicional normalmente é realizada utilizando um sistema de cofragem, que usa madeiras para fazer o molde e oferecer uma resistência estrutural até que o concreto esteja seco. Só que isso era inviável para esta gigantesca barragem. Caso você não saiba, quando o cimento reage com a água, há uma grande produção de calor. E se fosse jogado todo o concreto de uma vez, ele levaria 125 anos para resfriar. Mas, como estamos falando de uma obra de escala gigantesca, os estudos mostraram que essa grande liberação de calor iria provocar a expansão do material, resultando em enormes rachaduras que colocariam um ponto final no sonho desta barragem. Então, chegou o momento de apresentar ao mundo uma das decisões mais desafiadoras da época. A barragem seria feita em várias colunas separadas, que tinham entre 5 e 8 metros quadrados. Será que a Lego nunca pensou em fazer um brinquedo da barragem Rupert? Finalmente chegou a hora! No dia 6 de junho de 1933, mais de 2 anos depois do início da obra, um caminhão começou a despejar o concreto para iniciar a tão sonhada barragem. O transporte do concreto também foi um feito excepcional da engenharia. As linhas férreas e os caminhões não podiam chegar a todos os pontos necessários. Então foi usado um sistema aéreo de cabos, que conseguia levar os baldes de concreto com uma precisão milimétrica. Essa teia de cabos era tão eficaz que também transportava os trabalhadores com extrema agilidade. O concreto foi despejado em camadas de no máximo 1 metro e meio por vez, sempre alternando entre as áreas das colunas. Enquanto isso, os trabalhadores espalhavam o concreto, garantindo que não ficasse nenhuma região com problema. Isso foi feito justamente para minimizar a produção de calor, resultante da cura do concreto. Só que mesmo assim, foi necessário um inovador e impressionante método de resfriamento. Contando com 7 andares e funcionando todos os dias da semana, nesta obra havia a maior unidade de refrigeração já construída em campo. Os dutos de refrigeração passavam por cada unidade das colunas, e podemos afirmar que, sem isso, a obra teria sido um fracasso. Existem boatos de que dezenas de trabalhadores foram soterrados pelo concreto nesta etapa da obra. Mas os engenheiros garantiram que isso foi um mito. Eles sabiam que os corpos no meio do concreto poderiam alterar a estrutura, comprometendo todo o projeto. Pouco a pouco, as unidades foram subindo e a barragem foi tomando forma. Ao todo, foram mais de 5 milhões de toneladas de concreto só na parede da barragem. O suficiente para construir uma rodovia de pista dupla de São Francisco até Nova York. Estamos falando de 4.677 quilômetros de distância. Pra você ter uma noção, de Porto Alegre até Fortaleza são 4.200 quilômetros. Rapaz, ainda tinha material pra quase uns 500 quilômetros, misericórdia! Paralelamente com o paredão, havia a construção da usina, e também das 4 magníficas torres de captação de água, que tinham nada mais nada menos que 120 metros de altura. Pessoal, vocês devem lembrar que tudo nesta obra tinha uma proporção nunca vista antes. As peças para os canos principais das torres eram tão grandes que não haviam trens ou caminhões capazes de fazer este transporte. Então, precisou de mais uma fábrica exclusiva para essa obra. A maior peça desse sistema tinha 9 metros de diâmetro. E cada segmento tinha mais de 100 toneladas. Mano do céu, como que esse povo mudava isso de lugar em 1931? Na cabeça dos engenheiros tudo estava perfeito, a água coletada pelas 4 torres era guiada pelos dutos até a parte geradora da usina e depois era devolvido ao fluxo natural do rio. Os túneis criados para desviar o rio foram reutilizados como descarga de segurança e estes canais servem para garantir que a barragem nunca transborde em uma enchente. Assim, a construção seguiu até que em maio de 1935 eles despejaram o último balde de concreto, concluindo essa impressionante obra 2 anos antes do prazo. Em 30 de setembro de 1935 aconteceu a cerimônia de inauguração. Num país atolado em uma crise financeira absurda, com milhares de famílias passando dificuldades básicas, e com tudo pra dar errado por causa da complexidade do projeto, uma das obras mais grandiosas e importantes da história dos Estados Unidos aconteceu. Custando 48 milhões de dólares na época, o que hoje seria algo em torno de 700 milhões, o valor da represa Hoover é considerado por muitos uma pechincha. Atualmente, os seus 17 geradores de energia produzem mais de 2 bilhões de kWh. O suficiente para abastecer mais de 18 milhões de pessoas por dia. Só o valor arrecadado com a venda da energia já pagou a obra com juros. Mas você se lembra que o objetivo principal não era este? A área que antes sofria com as tragédias causadas pelas inundações do Rio Colorado, atualmente é a responsável por mais de 50% da produção de frutas e vegetais do país. Um sistema de irrigação foi criado, cobrindo uma área de 1 milhão de acres nos Estados Unidos, e mais meio milhão no México. Você acha tudo isso impressionante? E se eu te falar que no meio deste deserto, agora existe o maior lago artificial do país? O Lago Meade, formado depois da construção da barragem, se estende por quase 190 quilômetros, oferecendo cerca de 870 quilômetros de praias, permitindo a prática de diversos esportes aquáticos, e gerando um turismo que atualmente recebe 9 milhões de pessoas por ano. Isso é simplesmente sensacional, não é mesmo pessoal? Se tiver gostado de conhecer essa história, deixe o seu like e compartilhe esse documentário nas suas redes sociais. Aqui do lado eu deixo mais dois vídeos sobre hidroelétricas, assim você pode continuar aprendendo sobre o tema. Clicando no link eletri.ca você acessa todas as nossas redes sociais. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!